O furto aconteceu em uma zona rural da cidade de Morrinhos, no interior do estado. Depois de várias denúncias, a polícia conseguiu recuperar nove cabeças de gado. Segundo a polícia, esse furto aconteceu depois que o dono da propriedade rural morreu. As cabeças de gado recuperadas foram avaliadas em 40 mil reais. Ainda não se sabe se o roubo foi feito por uma associação criminosa. O fato é que, até o momento, ninguém foi preso. Segundo o delegado responsável pelo caso, a investigação continua sendo feita pela polícia civil. E a qualquer momento, podemos ter novidade. A polícia civil teve a notícia de subtração de gado na região da Serra, no município de Morrinhos. Em continuidade às diligências, a polícia civil vai tentar identificar outras vítimas e vai verificar a possibilidade e pode pedir a prisão preventiva de todos os envolvidos nesse caso.